Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com grande alegria que retomamos o microfone da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade para levar a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita a todos os corações que estiverem conosco sintonizados Queremos agradecer antecipadamente a audiência, o carinho que muitos que encontramos nas atividades espíritas e se identificam como ouvintes do nosso programa nós agradecemos e queremos mandar um alô especial hoje para a nossa companheira Rosana Nunes que quando necessário ela vem aqui colaborar conosco e a Rosana está completando mais um aninho de existência no dia de hoje Então que ela possa receber o nosso abraço um abraço também do Serginho aqui conosco para que não só este dia mas toda a sua existência possa ser de muitas realizações no bem Também o seu companheiro no aniversário da semana passada que o Ivan também possa se sentir abraçado por todos nós e também mandar um alô para a Emy que foi a responsável por estarmos aqui também uma das responsáveis que ela foi a trabalhadora da primeira hora e a Emy agora está um pouquinho adoentada mas se Deus quiser ela ainda vai retornar aqui para continuar o seu trabalho Queremos também fazer um convite porque a nossa casa espírita e isso já tem muitos anos porque quando iniciou essa atividade eu ainda era solteiro e tenho 54 anos de casado que é a nossa festa caipira nós iremos realizar no dia 7 agora de julho a partir das 14 horas e essa festa apesar de ter uma finalidade também financeira é aquele momento em que desde a criança mais novinha da nossa evangelização até o assistir a pessoa bem idosa que frequenta o Caminhemos tem a oportunidade de estar junto de trabalhar de colaborar então é o dia mesmo da festa dessa grande família que a gente chama de família Caminhemos então dia 7 de julho a partir das 14 horas o Caminhemos com humildade para aqueles que nunca foram fica na rua Rodrigues Alves 1544 em Milópolis essa rua não é difícil de achar não porque ela é bastante conhecida lá em Milópolis então vamos ao programa de hoje graças a Deus com o auxílio dos bons espíritos que aqui estão meus ouvintes sejam bem-vindos ao nosso programa vamos ver uma mensagem hoje que está inserida no livro da esperança Emmanuel Francisco Cândido Xavier psicografou e ela tem o seguinte título auxílio do alto Deus auxilia sempre observa porém o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita a inteligência do arquiteto a força do obreiro o apoio no solo e os materiais empregados constitui em dons da eterna sabedoria contudo delineamentos da planta elementos de alvenaria metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se argumentaram no serviço a toque mágico o lavrador roga bom tempo a Deus mas não cole sem plantar embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima as leis de Deus protegem a casa no entanto se o morador não a protege as mesmas leis de Deus com o tempo transformam-na em ruína até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança em toda parte a natureza encarece o apoio divino mas não deixa de recomendar ainda que sem palavras o impositivo do esforço humano a criação pode ser comparada a imensa propriedade do criador que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos não te digas desta forma sem a obrigação de pensar estudar influenciar programar agir e fazer ajuda-te que o céu te ajudará proclama a sabedoria isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor entretanto nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós mesmos o mínimo e assim Jesus amável mestre aqui estamos iniciando esse trabalho Senhor quer levar a tua mensagem aos corações de todos aqueles que estão ligados hoje a nossa emissora a emissora da fraternidade abençoa cada ouvinte seus familiares seus lares Senhor abençoa aqueles que estão nos ouvindo na rua na rádio dos seus carros mas também te pedimos Senhor envolva principalmente os que estão enfermos obrigado Senhor por esta oportunidade de servir em teu nome e permita mestre que com a tua paz possamos dar início ao programa de hoje vamos ao estudo do evangelho e bom estar com vocês de novo é o capítulo 25 buscais buscai e achareis o item é o 6 observai os pássaros do céu não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desentegam e roubam acumulai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os comem porquanto onde está o vosso tesouro aí está também o vosso coração eis porque vos digo não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vida da vossa vida nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai os pássaros do céu não semeiam não seifam nada guardam em celeiros mas vosso Pai Celestial os alimenta não não sois muito mais do que eles e qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura porque porque também vos inquietais pelas vestes pelos vestuários observai como crescem os lírios dos campos não trabalham nem fiam entretanto eu vos declaro que nem Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles ora se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha quanto maior cuidado não terá em vos vestir ó homens de pouca fé não vos inquieteis pois dizendo que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas porque vosso pai sabe que tem desnecessidade delas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo assim pois não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã porquanto o amanhã cuidará de si a cada dia basta o seu mal são Mateus 6 19 a 21 e 25 a 34 que lição né que lição depois de ler isso aqui nós vamos ver como nós somos até egoístas até egoístas querendo sempre mais e que tudo aconteça de uma hora para outra nós não estamos tendo paciência aí está a verdade gente quando eu falo tá eu tô falando que a primeira pessoa a ouvir todas essas palavras sou eu que o meu ouvido tá aqui bem pertinho da minha boca então eu não estou falando pra A nem B em primeiro lugar eu estou falando pra mim mesmo por tudo e com tudo que a gente passa na vida nós temos que ter paciência nós temos que saber lidar com a situação e de que forma orando a Deus pedindo proteção pedindo forças e continuar a vida lutando nós só queremos explicar aos nossos ouvintes que esse trecho do novo testamento ele constitui já a parte quase final do chamado sermão do monte ou sermão da montanha quando de modo geral a gente fala de sermão da montanha a gente só lembra das bem-aventuranças entretanto o sermão ele ocupa dois capítulos do evangelho de Mateus e como isso aqui como a Clé citou já é o capítulo 6 versículos 19 até o 34 já está também no final desse capítulo portanto é quase o final do sermão da montanha eu eu lhe gênio costumo sempre dizer para as pessoas que consideram esse texto evangélico uma poesia é o Jesus poeta falando porque ele faz aqui umas comparações extremamente interessantes e tem muitas pessoas que quando leem não se aprofundam no entendimento e acho que Jesus está nos conclamando a não fazer nada ficarmos esperando que Deus nos dê de comer e nos dê a vestimenta mas não é bem assim porque Jesus utiliza aqui um verbo que é muito importante que é o verbo aquetar que a gente não fique angustiado ou angústia o verbo angustiar que a gente não fique angustiado com aquilo que vai acontecer ainda porque de modo geral as pessoas elas ficam angustiados elas ficam inquietos por coisas que podem ou não podem acontecer então é preciso que a gente confie um pouco mais na solicitude de Deus porque o centro de todo esse ensinamento passado por Jesus essa poesia ou esse poema quer falar sobre a solicitude de Deus Deus presente em nossas vidas ajudando naquilo que nos é necessário mas a gente vai comentar ainda lá o finalzinho que é a chave de como conseguir essa ajuda então ele faz duas comparações bastante interessantes os pássaros e os lírios dizendo que os pássaros voam nos céus e a gente não vê nenhum passarinho estressado nenhum passarinho doente porque não encontrou o que comer e hoje a gente sabe que está mais difícil porque o homem está avançando está destruindo a natureza e lógico os pássaros eles precisam da natureza para viver de árvores que dêem frutos dêem sementes porque essa é a alimentação do pássaro mas eles continuam a brilhantar a nossa vida com suas cores e cantos e o lírio e aí ele faz uma comparação interessante que Salomão foi um dos reis de Israel extremamente rico era muito rico se vestia muito bem com as melhores qualidade dos melhores tecidos existentes na época e de Jesus que nem Salomão conseguiu ter uma túnica com a alvura com a brancura do lírio quando a gente vê um lírio é realmente é um branco assim que encanta os nossos olhos e as pessoas hoje em dia são muito inquietas vivem muito ansiosas mas o que fazer então Jesus termina esse chamamento dizendo né buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça e o resto lhe será dado por acréscimo mas nós invertemos nós queremos buscar tudo que é material e quando sobra se sobrar um tempinho a gente dedica a comunhão com Deus né e é por isso que as pessoas sofrem que no momento que as pessoas entenderem né que por exemplo acordou faz a sua quem sabe que é o curriqueiro de quando uma pessoa acorda depois ou antes ou logo depois da primeira refeição vamos abrir um livro que tem uma leitura construtiva vamos ler vamos fazer uma oração pedindo proteção de Deus para aquele dia e aí vamos iniciar as nossas atividades quantas pessoas fazem isso muito poucas porque de um modo geral as pessoas dizem ah eu não posso perder tempo quem para para orar não perde tempo ganha tempo porque dali pra frente tudo será dado por acréscimo é isso aí pelas bênçãos de Deus então a gente orar não é perda de tempo é ganho de tempo porque estaremos com os canais abertos para receber de nossos amigos espirituais as intuições necessárias então vamos parar por aqui para ser atuído também que é dar a colaboração dele não mas é eu estou pensando aqui o seguinte pássaro como se fala em pássaro eu me amava um passarinho mas ele solto eu não quero ver ele preso não o que acontece lá na minha casa eles entram na cozinha para procurar coisinha para comer na cozinha porque ali do meu lado tem muita árvore então eles vão para ali para comer eles entram na cozinha procurando coisa para comer o que me deu na cabeça vou comprar alpiste e vou botar para eles em cima da escada que eu tenho lá fora no quintal que é no ar livre vou botar em cima da escada e eu me esquidar eu botei o alpiste usado de manhã quando deu de noite não tinha mais aí eu falei assim aí um dia que não tinha alpiste eu falei vou botar arroz cozido aí botei o arroz lá o arroz sumiu quer dizer agora eles já acostumaram se não botar nada lá eles vêm agora passei a botar água também para eles então eles vêm ali ali eles fazem a refeição deles já não corre mais de mim vai até rolinha ontem eu peguei um pássaro lá todo com o peito branquinho eu falei esse é diferente esse ainda nunca veio aqui não vai muito em rolinha e pardal esse ainda não veio aqui bonito o bichinho eu falei isso que Deus te ajude e ele com uma uma mancha vermelha aqui na testa eu disse da onde vem esse passarinho é diferente quer dizer então agora eu já boto todo dia para eles café da manhã boto lá para eles entendeu para eles comerem e boto água para eles beberem quer dizer então eu acho que eu estou cooperando com a natureza ajudando eles não só cooperando mas e a satisfação que a gente fica e a satisfação não eu fico muito feliz com isso eu fico muito feliz mesmo tudo isso que você faz eu faço só não compra o peixe mas do arroz do miolo de pão o que tiver assim na gelatina e bem te vi é acho que bem te vi também já foi lá bem te vi eu acho muito lindo tudo aquilo eu acho bonito aí eu chego na janela quando eu descobri que tem quando estou escutando um tapetinho eu peguei abro um vasculante que eu tenho devagarzinho e fico olhando eles comer ele bica 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 aí vem o outro aí teve um veio um maior o pardo alcorreu eu falei ficou comendo o outro mas aí é maior barato eu me amarro no bichinho agora ele solto não quero ver ele preso não preso eu sou completamente contra nunca prendi passarinho nós tivemos a oportunidade de ir a uma cidadezinha de Alagoas era próxima onde foi firmada aquele aquela novela Velho Chico muito próximo ali eu tinha um hotel na beira do um hotel num restaurante na beira do Rio São Francisco que eles tinham um contrato com o Ibama e todas as aves todos os animais que eles pegam eles levam para aquele restaurante e tem todo um trabalho ali de atendimento a esses animais a parte é feita pelo funcionário do Ibama e o outro pela responsabilidade do restaurante que é alimentar certo ah mas é muito interessante que a gente vê lá assim chega assim os passos uma variedade enorme de passos comendo as comidas que eles botam assim no tabuleiro os freguês lá do gente como pertinho quase que pode botar coçar a cabeça para sair que eles não ligam não são mancinhos já acostumaram você vê que realmente tem pessoas que estão muito preocupadas cuidando dos animais eu sou um deles eu me preocupo mesmo isso é muito bom lá em Minas está proibido de colocar animal na gaiola os pássaros acho que sempre foi agora nem o prende os canares ficam soltos vamos embora 21 então nós vamos ler a poesia como nós estávamos falando de solicitude de Deus no livro Simples com as Violetas que é uma publicação recente é um trabalho do Centro Espírita Caminhamos com Humildade e nesse livro Simples com as Violetas estão algumas poesias de nossa companheira Lidmar Parreto Teixeira que foi minha irmã quando aqui na terra e continua lá no alto também nossa ligação é muito forte então ela fez uma uma poesia se titulada Deus então diz assim a Lidmar descrença não traz vantagem mas tem força e seduz só de Deus vem a coragem para levarmos nossa cruz Deus nos dá tudo de graça um poder maior não há na formiguinha que passa estou certa Ele está só vivendo muitas vidas é que aos pouquinhos se vai nas existências sofridas sentindo que Deus é Pai Ele está Ele está sempre em cena é o apoio do aflito Deus palavra tão pequena definindo o não finito Deus é amor não castiga cada filho está sujeito a pagar a conta antiga educar e ser perfeito querido mestre já nos instantes finais nossa reunião só temos a te agradecer por tudo pelos ouvintes que conosco fazem o culto cristão no ar e pedir senhor que cada vez mais possamos colaborar com essa emissora que nos traz tanto reconforto e paz para os nossos corações que Jesus possa estar conosco hoje amanhã e sempre graças a Deus esse foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário